Boa tarde a todos, estamos aqui no terminal rodoviário de Itaipuassu e olha como é que estão os bancos aqui do terminal rodoviário não tem local para as pessoas sentarem e além do mais, quando tem algum localzinho bom e está difícil os idosos ficam em pé, os mais jovens sentem e não dão lugar autoridades vão tomar uma providência Itaipuassu está crescendo, tem muitos moradores muitas pessoas idosas, com crianças e além do mais, o carnaval está chegando aí pô, isso é uma vergonha para a nossa cidade, né? estamos aguardando aqui em Vera Lúcia da TV Caipuassu, imagens de Beto V E aí E aí